Fala futuros milionários, tudo bem com vocês? Julio César da equipe do Profissão Trade Queues fala E hoje eu tô gravando aqui o nosso primeiro vídeo Na série de treinamento de Price Action Onde eu vou abordar algumas coisas do princípio básico Que a gente tá passando na série de vídeos aí Como ser trader do zero Inclusive hoje a gente vai comentar sobre suportes e resistências Junto, justamente, com alguns padrões de candlestick Beleza? Então, antes de qualquer coisa Eu já fiz alguns traçamentos Então, se você não sabe o que é suportes e resistências Passe que assista o segundo vídeo De como ser trader do zero Beleza? Então, aqui em alguns ativos Algumas paridades Eu deixei traçado já suportes e resistências Resistência quando tá em cima Suporte quando tá embaixo Já deixei tudo traçadinho aqui E... Bom, deixei cada um traçado nesses ativos Ah... Uma coisa semelhante Que todos têm É que todos foram traçados baseados Em... Balich Harami E padrão Harami E padrão Harami Né? Então, todos eles são baseados em tupos e fundos Que contém padrões de reversão Apesar do padrão Harami Ser um padrão de baixa confiabilidade Ele aplicado também em uma zona de suporte ou resistência Pode nos proporcionar resultados surpreendentes Né? Então, hoje eu vou estar demonstrando como a gente pode operar isso Né? Como a gente pode fazer as nossas operações Ah... Baseadas nele É... Então, eu já tinha feito os traçamentos aqui Inclusive, esse RGBP Surgiu uma oportunidade Né? É... Eu tinha traçado aqui É... Um pouco mais atrás Por conta desse padrão Harami Peguei a zona máxima Deixei traçado Tocou Respeitou Logo em seguida ele fez um rompimento Retornou Fez uma shot in star Fez um doji E aí No candle seguinte Ele fez O candle de alta Né? Seria uma boa oportunidade Pra gente ter aberto a nossa operação ali Beleza? É... Bom, vamos dar uma olhada aqui Nesse USDCAD É... Vamos ficar olhando ele Esse GBPJPY também Deixa eu dar só uma ampliada aqui Show, show Bom... Vamos ficar atentos aqui nesse USDCAD Tem dois pontos específicos Que ele tá traçado Tanto nesse padrão Harami aqui Que foi onde Segurou o preço Né? E um pouco mais acima Que ele teve esse falso rompimento E eu deixei traçado aqui Na máxima Desse... Topo aqui Desse candle de alta Nesse falso rompimento Beleza? Vamos olhar aí, ó... Dessepeitou Depois aqui Tem uma segurada no preço E ele possivelmente pode começar o movimento de alta Né? Bom, então a gente tem que observar Quando a gente for operar O suporte de resistência A gente tem que ter algumas noções Né? Você não pode traçar um topo e um fundo Com o suporte de resistência E ir pegando eles Né? Então observa aqueles padrões de reversão De maior confiabilidade De zonas de suporte e resistência E tenta aplicar eles Né? Também observa o... A evolução do gráfico Até chegar naquela determinada zona Né? Porque como exemplo Ele pode fazer uma shot in star Quando toca no seu suporte Ou na sua resistência E ali pode ser um parâmetro Para a sua entrada Entende? Aqui, ó... Uma shot star Ele voltou para a zona de resistência Fez a shot star Entendeu? Após o rompimento Pode ser um parâmetro de entrada Entende? Também Vou estar comentando Vou soltar um vídeo explicando alguns padrões, tá? É... Para quem não sabe Quem tem dificuldade nos padrões Beleza? Mas... Estudem os candlesticks Porque os candlesticks É a base de tudo É eles que vão... É... Vão... Mostrar o sentimento dos tubarões Lembra que somos sardinhas Aquilo que a gente coloca No mercado Aquilo que a gente abre na ordem É... Não é capaz de movimentar É... A gente tem que entender Qual é o sentimento dos operadores que movimentam o mercado Então a gente precisa saber O que... Os grandes operadores vão fazer Qual decisões que esses grandes operadores vão tomar Entende? Esse tipo de... A gente tem que ter esse tipo de noção Né? Bom... Vamos ver aí Lembre-se que grandes operadores Na verdade eles também são seres humanos E eles são movidos também A ganância Medo Né? E isso... A gente identifica com os padrões de candle Os padrões de candle Eles vão demonstrar pra gente Onde a gente tem que... Abrir aquela ordem Onde a gente não deve... Abrir aquela ordem Né? Porque ele vai simplesmente mostrar o sentimento do mercado Né? Ah... Seja em uma shot in star Né? Demonstrando a rejeição do preço Em uma zona de suporte e resistência Ou um 2G Apontando um ponto de equilíbrio Beleza? É... Aqui... Eu tô esperando ele efetuar o rompimento Devido a esses diversos toques que ele já fez Ele já fez um Ele já fez... Esse seria o terceiro toque nessa zona Então eu tô aguardando o rompimento Né? Ele efetuar o rompimento pra eu tá pegando um pullback Tá? Tá? Bom... Começou uma queda aí É... Ele ainda... O preço ainda tá segurando-o nessa zona Mas vamos esperar aí pra ver o que que ele vai fazer Enquanto isso Os ativos principais Está sendo O SDJPY Vamos deixar o SDCAD rolando E vendo O que ele vai mostrar Para a gente O que ele vai fazer Andando um observado O SDJPY Daqui a alguns minutos Vai chegar na minha região Determinada aqui Por este topo Onde eu tenho um padrão HDMI Ele serviu de resistência Aqui para o preço Rompeu e se tornou um suporte Beleza De novo Rejeição no preço Quando ele chega aqui Próximo desta zona Aqui está segurando o preço Está obtendo aquela rejeição Que eu vou esperar Esticada Aqui Esticada Ou Qualquer outra coisa Principalmente Eu pego naquele ponto Se ele demonstrar A perda de interesse O volume está caindo O volume está caindo Vamos mostrando Possivelmente A reversão da tendência Está bom Ele pode dar um início E um movimento de baixo Mas vamos ficar bastante atentos Para ver qual Que vai ser a crescência Do volume Bom Enquanto ele é o que Está mais próximo Da nossa zona Vamos dar uma olhada Nos demais ativos Aqui para cá Aqui também Eu tenho um padrão RAREMI Ele segurou o preço Provavelmente na hora Que ele retornar Também tende a segurar o preço Tá Vamos esperar aqui Chegar nessa zona De suporte Para ele estar comprado Justamente por causa Do padrão Estou observando Aqui o andamento Tomar bastante cuidado Não está pegando Em uma zona de força Mas por enquanto Ele não está demonstrando Muita força Nesse ativo Nesse movimento Que é como A análise em geral Me diz que ele vai começar Uma reversão da tendência Tem que observar A questão do volume Para ver se ele não Não está formando Um padrão de continuação Então tem que tomar Bastante cuidado Bom, como ele está Bastante próximo Só deixar um pouquinho Abaixo também Aqui a outra zona Mas eu esperar ele tocar Aqui que eu vou entrar Comprado Show, show Ó Ele não tocou na minha zona Tá Só deixar Enquanto ele não toca na zona Eu não entro Tocou na zona Entrei comprado Beleza Agora Vamos aguardar aí Para ver qual vai ser O andamento Da operação Aqui ele fez Ele teve uma rejeição Do preço Nesse quinto específico Que ele fechou Em uma zona de suporte O que confirma Para mim Ainda mais Que ele pode ter força Nesse Nesse candle Específico Para retrair E Me dar o gain Beleza Bom Vamos acompanhando Os demais ativos Enquanto o gain Enquanto o gain Ativo aparece Vamos Vamos Vendo Como é que está indo A nossa entrada Aqui Lembrando Que os parâmetros Utilizados Foi A resistência Que se tornou O suporte A gente observou Logo Após A rejeição Do preço Né E aí Confirmando A análise Beleza Então a gente teve Nossa zona de resistência A rompida Se tornou o suporte A gente teve um padrão Aqui de baixo A confiabilidade De reversão Aplicada da maneira Correta Se torna Um parâmetro De entrada Né Em outras questões Se eu tivesse Operando Utilizando Mais padrões Nesse momento A gente também Poderia Ter Comprado Quando ele Se tornasse Aqui de novo Beleza Mas isso Fica para outro momento Né Então vamos Vamos observando Aí galera Já já As 5 horas Veio que notícia Então vamos acompanhando O mercado Se daqui 5 minutos Ele não aparentar Mais uma possibilidade De entrada A gente encerra Aí Né Enquanto isso Vamos observando O mercado E vamos ver O que ele está Disponibilizando Para a gente De interessante Ó Com o pimento Beleza Fazendo a movimentação Para baixa Indicando a reversão Conforme eu já tinha falado A gente pode ver Que provavelmente Ele vai ter um aumento Crescente no volume Agora Indicando A força Para essa movimentação De baixa Então se Ele retornar Para essa zona Aqui Em um próximo Candle Sem ser esse Né Por que Sem ser esse Yuri Porque esse Ele pode ser Simplesmente Ele está segurando Naquela zona Aí Pode ser um falso Comprimento Apesar da questão Do volume Né Ele pode ser um falso Comprimento Por causa Por causa Da crescência Do volume Desse Candle Em específico Também Né Então vamos observar Se ele retornar Não tem Deixa eu fechar Se o card tem zona próxima Não tem Deixa eu fechar também Para ficar com muito ativo aberto Vamos lá Toda hora Iniciou uma queda Vamos Observar Show Então o principal Ativo nesse momento É o nosso SDJP Caso ele retorne A gente vai entrar Com o put Acreditando no movimento De baixa Justamente por causa Dessa reversão Tá E a gente vê Um aumento crescente No volume de baixa A gente analisando Em conjunto A gente já visualiza A decrescência Dos candidatos de alta Em um movimento De alta Teria que ser o inverso Como é movimento De alta O volume Tinha que ser crescente O volume Estudando decrescente Ele demonstra Perda de interesse Dos compradores Nesse momento Né Então como a gente tem A perca de interesse Dos compradores A possibilidade De ele formar Um padrão De reversão Em cima E fazer Essa reversão Da tendência É grande E aí vamos até Analisar aqui Um tempo maior Pra ver se ele não Formou um padrão De reversão Ó Então aqui a gente tem Tanto uma zona De resistência Que atrai E aí ele fazendo A queda aí Beleza Bom Como a gente vai ter Notícia Daqui a alguns minutos Eu vou acabar Encerrando Né Mas espero que vocês Tenham gostado Dessa primeirinha Aulinha Né Não foi nenhuma aula Em específico Foi mais alguns direcionais Pra quem realmente Gosta de operar Suporte de resistência Então aí vai ficar Bastante atento Porque os suportes E resistências Podem se tornar Mais fortes Se tiverem Regiões de padrões De reversão Beleza Quanto mais padrão Tiver em uma zona De suporte Ou resistência Maior a força Observação de volume Quando o volume For mais crescente Quando o volume For grande Como esse Por exemplo Né Ele Indica força Então se Sua zona de suporte Ou sua zona de resistência Tiver bastante volume Tem bastante força Ali Dependendo da formação Do candle Significa forte Regição no preço Né Ou muito interesse Isso vai variar Da formação do candle Né Então você tem que usar O volume Mais a formação Do candle Objetivando Principalmente os padrões Seja um padrão Individual Como o pinbar O doji Ou seja Um padrão De Um padrão duplo Como por exemplo Que eu citei O Bullish Harami Beleza Aqui os padrões Estude Os candlesticks Estude Observem Tanto em tempos Menores Tanto em tempos Maiores Pra pegar E não acabar pegando Em um pullback Em um falso Rumpimento Né Acreditar Que vai efetuar Um pullback Onde na realidade Não vai efetuar Então tem que tomar Bastante cuidado Com isso Beleza Então esse era o primeiro Espero que vocês Tenham gostado Né A gente retorna aí Até aqui Alguns dias Com o segundo Vídeo do treinamento Beleza Espero que tenham gostado E tem mais galera